Quem que você ficou com a toba na mão, Danilão? De entrevistar? É assim, ou de nervoso, ou que foi uma situação que o cara ficou bravo com você. Um cara que você falou, caraca, eu não devia ter feito isso, sei lá, alguma situação. Sabe que não tem muito disso, cara, porque... É que eu vi uma. Qual, qual? Fala aí, pode falar. Eu fui entrar do nada no estúdio, na Band, a Angela rorou, tava querendo matar você. Eu sei na hora. Mas lá na Band. Lembra o que aconteceu? Eu não lembro o que aconteceu, eu só vi essa tia assim, ó, eu vou dar uma porrada nesse cara. E o caralho, eu falei, mano, o que que tá acontecendo aqui? O que que aconteceu? Não foi comigo, foi isso aí que você tá falando, foi em 2012. Mas foi CQC. Não, foi no primeiro ano do De Noite. Não, do Agora é Tarde. Agora é Tarde. Agora é Tarde, é. O que aconteceu? A Angela rorou já tinha ido no programa e tinha dado uma entrevista, que foi uma puta entrevista legal. Foi uma puta entrevista legal que ela deu. Se vocês procurarem no YouTube, você vai ver, foi... A gente trouxe um pianinho de brinquedo e deu pra ela. Ela pegou um pianinho de criancinha e arregaçou. Ela é top, ela é muito boa. Ela foi demais. E ela foi muito gente boa. Aí a gente, ela gostou do programa, saiu elogiando. A gente pediu pra ela voltar um dia pra fazer aquele quadro mesa vermelha que tinha. Assim, a mesa de piada pesada. Aí ela veio. E ela tava esperando pra entrar. Mas ela sabia o que era. Sabia. Não tinha problema. Ela gostava do quadro. Tá. Antes dela entrar, eu entrevistei os melhores do mundo. Sim. O Hélder. O Hélder. Adoro, maravilhoso. Todo mundo lá, o Vitor, o Leal. Entrevistei os caras. E durante a entrevista dos melhores do mundo, os caras fizeram alguma piada, porque viram que ela tava lá e zoaram ela. Nossa. E aí, ela... Gente, eu nem sabia que tava dando esse... Eu nem sabia que ela tinha ouvido que tava dando esse xabu. E aí, no meio da... Quando foi trocar, eles foram sair, foi a mesa vermelha e a produção falou. Ela não tá querendo entrar, ela tá dando um escândalo. Eu falei, por quê? Ela falou, porque ela só falou que só vai entrar a hora que os caras do Melhor do Mundo pedir desculpa. Puta que... Mano, eu juro. Eu fui ver teu programa com isso. Você passou lá bem na hora que ela tava dando um escândalo. Mano, eu passei a tia negra segurando, ela já ela rorou. Eu falei, mano, o que que aconteceu, velho? Que merda que falaram. Isso aí é louco, é isso. Eu vou dar uma porrada, porque é uma parada. Foi isso. E eu pareci o Mr. Catra falando. Foi isso. Minha mão, a mulher tava insandecida. Foi isso. Fora essa, não. Fora essa, tipo... Aí depois o pessoal dos Melhores do Mundo pediu desculpa pra ela, ela acalmou e... E deu tudo certo. Deu tudo certo. Você passou bem na hora. Passei na hora que a tia... Mas no SBT teve alguma assim... Não. Não digo desse nível, mas... Não. O que acontece muito que eu ouço é as pessoas, quando acabam a entrevista, falam assim pra mim. Caramba, eu achei que ia ser... Eu achei que eu ia me ferrar. Achei que você ia me ferrar. Ei, põe.